Aqui na federação, vamos conversar com o presidente Cesarino, ver aí como é que a gente pode melhorar e mudar aí a parte da tabela da Copa Piauí. O Flamengo tem algumas necessidades, a gente está tornando a aproximar nessa parte do futebol, na condição de presidente, e a gente vem ver o que a gente pode fazer para dar uma melhorada nesses horários, até porque aquele horário de 3h45 é muito complicado para os atletas. Na verdade é uma discussão, a gente vai ter, vamos ver o que a gente consegue com o presidente alterar aí dessa tabela da Copa Piauí para oferecer melhores condições tanto para os atletas como também para os torcedores.